E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs todo dia, vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, então bora lá, reage as batalhas, bora, vai deixando o like, bora! Você fez história dentro, eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro, pior do seu bairro, essa linha C já comprou seu terceiro carro, eu não sei, mas eu escutei o verso, eu sou do Pimentas, minha vitória demora igual o tremo do bom sucesso, cê tá me entendendo até o regresso, e é por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso, cê tá ligado, eu trouxe a levada, pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada! Você disse que a casa tá bem arrumada, ela tá bem organizada, mas eu vejo dores, você realmente tá travada igual trevo de bom sucesso, mas que a praia de mim, é melhor um trevo de quatro flores, caralho! Cê sabe que eu vim tombar, Guarulhos, ele disse que representar, acho que não pode pá, porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacoa! Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa, e é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim, nego, eu grito, que eu sou de Itacoa, e Guarulhos grita hoje que pertence a mim, você tá me entendendo, é desse jeito, e é por isso, nego, que eu tô no microfone, cê saiu para rimar, outro lado era um menino, agora que você voltou, eu sou sujeito homem! Cê é sujeito homem, esse sujeito some, por isso eu paro e penso, não, mano, eu sou extenso, você fez Guarulhos gritar, quando não tinha caixa, onde cê tava rimando em silêncio, não tava, por isso nós já grava, sabe bem que agora eu vim lembrar, vim comemorar e também vim destacar! E aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo, é do paraíso, mas cê tá afoito, rimo pra desgraça, essa punch é graça, o campo do Jota, eu vou enterrar na praça hoje! Ele vai me enterrar na praça oito, e a praça oito é perto da minha goma, porque eu sou a resistência viva, uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra! É por isso que agora eu levo a sério, quando eu morrer, eu vou ter critério, vai tá os mamonas, vai tá o JP, e o Rafa Moreira, você e outro cemitério! Eu sei, que você é um dos melhores do Brasil, se você arranca aqui, vai falando o que sente, vai botar um convite falando de elogio, irmão! Eu tô fazendo história nessa praça, e é por isso o nego que não é que não é verdadeira, o Jota, morto, com amor às vacinas, e um barretto vivo junto com o Rafa Moreira! Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira, é por isso que agora manda, eu mando bem, eu fiz história na porra dessa roda, então roda, roda e vira, solta a roda e vem! Pô! Isso é rima! O beat acabou, pode... Aê, segura o beat, ele acabou, a gente fez história assim e não pagaram ingresso, eu me atrevo sim a falar do trevo em 2023, presenciou seu bom sucesso! Presenciou seu bom sucesso, mas eu vi o meu regresso, o dia que eu rimei e travei no meu último verso, mas hoje não é esse dia, e é por isso o nego que a minha alma é rica, é, eu sou a Dutra, escolhe de qual lado que cê quer tomar, o barretto encarnou aqui com bica! Eu sou a Dutra! Eu sou a Dutra, não sou a Dutra, não sou a Dutra! É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho Eu caprichei em cada elevado em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilo os mortais, mas sou a levada acima do peso Oh, 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 oh Só que fica calmo, eu já vou rimando, nessa mano, eu corto feito um canivete Se eu não catch the battle, agora vai vir a campanha, a gente veio de Guarulhos, e육et enamet mesmo Ah, o céu, oh, 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 oh Eu posso saber e sabe, mano, isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de você, nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá desfondendo Cê tá enfeitando a nova aposta do ano Cê tá entendendo, improvisação Eu tô um pau e é nessas duas custão Vou mostrar pra você que esse é a nova geração É o contronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando Hip Hop é meu emprego e Sorriso é meu salário Converso a campulheta, não ligo o horário Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta Não tem como ser contra sem adversário Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita, rima sem suporte Não tem como atacar, até resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma você não vê inimigo e mesmo se ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano a sexta vida é dura E nessa cê trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando Adversário tá presente Se essa aqui é barra Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madizo Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não segue Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse tap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck, ô Tric Só que não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano a deck eu mudei Sabe que eu joguei mas agora sempre não freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe porque os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não escolhi ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Gario com Canucano Eu sou Mario Dronca, não Eu preferi ser o Wii e o Wof O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Oh 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 Não te alha, cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou um entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Eu conheço muito bem o adversário Era o Breno Subumbep Que era o Neck, que lia ali pra contrário O cara desse mano, eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei qual é que ele se meteu Mas eu entendi que a sua postura Te comprometeu, minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza Vem pante, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia, eu me adaptei Sem maldade, mano, eu sou um andarilho Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusque esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado, cê é um baba ovo Quando eu comecei era amor, hoje eu sou amor Daqui uns 10 anos, sou amor de novo O cara de novo E largou as suas limas de suporte Você era o amor, até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno, cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa E você vê a personificação Personificação, você tem maldade Vai pro aquela bolsa, não se engane Eu sou Shinigami, eu porto mais fone no bolso Cê tá entendendo? Essa é a parada, parceiro, não sei se cê entendeu Não era o Brenos inteligente, agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane Que o Brenos faz front line Shinigami, sabe Shinigomes Brenos te mata no Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu vim fazer assim Na levada ao seu Death Note Você só mata alguém quando lança decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Brenos e acredita? Que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Aqui mais improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas aqui, mas vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia, mas não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda Que que o Brenos disse? Cê tá ligado que cê se perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Ah Você não entendeu? Sem maldade, mano, eu faço frio Mostra se cê não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora, eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral, viu? Barreto rimando Oh, eu amo todo mundo Componentes bons Chegamos na final Tô ligado Já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar Nem passar pano Tá ligado? É final E por isso mesmo mano Sigo amassando É A final é final Então a gente faz no instrumental Dessa ventre vai ter calapante Porque hoje mano É quatro rugal Não sou sipeira Mas só bacana Eu não faço street sem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Uoooooo Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é Tem habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console E eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar Mas não vive sem mim Uoooooo Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê aceita, cê arremete, um pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Uoooooo Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o Jon Jonny Sentendo e assistindo a luta do Kabib Lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de ver bater Chegou a sua hora de apanhar Se inscreva no PC E com certeza Você já cansa de ataque Até porque os mureque não sabe jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Oooooooooooooooooooooooooooooooo Eita Arrgota Vou matar o mano Que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando Com as minhas minhas improvisadas Tô junto com os manos Comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada Tá na frente inteligente Por que você afobado Você não bate de frente Tô junto com os aliados De forma inteligente Ode cê sai degolado Ode não dá pra você mesmo Tô junto sendo ou não sorteado Ooooooooooooooooo Será que tem mais tempo? Eu contemplo Cuido do corpo Viu que ele é meu tempo Imagino Eu oprimo Mas eu não sou sublime Apenas ensino Que esse munheque é aqui Eu bato essa cena é um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo Eu mato É O Tailung E o palácio de Chad Ooooooooo É Brenos que tá subindo Eu vindo da ponte Onde É o que cê pergunta se esconde Cê falou até que eu tô preso Faça a guima que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda, cárcere privada Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha gima é atrativa Eu não tô em cárcere privado, minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck, mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo, barulho, é crack, Dereck Eu vim fazer a guima que é foda É tanta multi, tanta gelada que cê pensa, é tanto multi Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal Tem família assistindo em casa e tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer é esse empate, nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar melhor rima E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina E sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto que eu causei em você Se não bato o teto preto, essa é forçada Parceiro, o teto preto é moleque novo na balada Aqui é minha família, mas você toma um pau Aqui cê ri, me paga de brabo, o teto preto é na default E aí, se eu tiver na default Se tiver teto preto e tiver passando mal Veiaco quer julgar o novinho na balada Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada E eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado Nem você E aí, é meu parceiro, na moral É meu filho, passou mal Pode ajudar, lame o sal Eu não vou, só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma Até porque, mano, eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo, porra Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar, vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião, só de improvisação Me desculpa, parceiro Mas se a justiça é cega, os meus olhos vão Eu sei que é visão Por isso, mano, que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas cê sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E é exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Cê sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Tolerance Você renasce no terceiro round É por isso que cê tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau Então vem se se caminha Agora eu tô batalhando com o poder negral Hoje eu tô fazendo a minha É, cê tá fazendo a sua Mas eu percebi que cê não tá legal Ih, ah, você quer falar Que você tá ganha feliz De mais uma maneira de grau Eu sou um mano de grau Mas agora eu te mostro que ela é tal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos gostando A minha fé em você também Minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal Mano, você sabe, é vitória Mas a sua alma ser imortal Lá no céu Hoje o corpo morra agora Ah, o corpo morra agora Essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crime em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente o paciente tá em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de mata é o melhor de barulho Demoro aqui esse afeguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Então demorou Você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota Na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando Que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você é freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma norte Em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu sei já no você Só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu O tal do carro Passa mãe Nossa, que incrível Pode passar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui seu infeliz Três anos e cê não fez Um puto do que eu já fiz Demorou sinceridade Tudo que eu fiz Cê não vai fazer metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Cê leva a tua coro Não fiz porra nenhuma Toma assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Cê pega no meu fato Eu não sou o tipo de artista Que defende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão, tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra na mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Batismo ao cair em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não recara Eu lembro do melhor melhor Você se pode Cante eu tô batendo No seu espirma Só que eu tô chegando Eu tô na sagacidade Tem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na cabine inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou aí Tu sororou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Saudade de colar E ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro Por todos os membros Não, não quero somente o objeto Não, eu também não quero só Ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar As batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não, uma história urbana Uma história bacana Pra você ler toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Aê, você tá achando que você é um monstro Debaixo da minha cama? O foda do argumento é você achar Que sua história é de um diário De um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Você sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen De curro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá É tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso A sola do outro MC Terceiro Terceiro Capitoma Aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então minhas rimas Você não refuta Eu vou fazendo E hoje, meu mano Você vai se esconder Até porque hoje não é Batalha de dupla Você não vai se esconder Ela na saia do JP Eu quero ver se você Me soma É muito tanto que você fala Tem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Você fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque você não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil A família acha você Então Você me interessa Você me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Farim derrou Matei na faca Você tá bem? Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Breno Se aponta um dedo Eu apontei um dedo Eu apontei dois dedos Pra você ver Que eu não temo Minhas top e braço Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Terceiro Terceiro Você tomou Cario Porque você tomou Com o Prado Prado Não adianta falar muito Que eu sei com o seu Entude Você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar a batalha Mas hoje eu vou literalmente Te tirar do seu posto Me poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Opa que eu vou assinar sua mente Ooooooo Eu não me importo com nada Hoje eu deixei uma roupa empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando Porque eu sou piração pros meus meninos Ooooooo É, é, vai deixar, não sei Ah, ah 3, 2, 1 Rima Vai pro seu menino Só que agora sabe o meu rimo Se quer a missa Me diz que é feto na galhanta Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque toda criança só não há esperança Você tá falando Até que do blackout Sinceramente o seu versaque nunca eu duro Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou de blackout Mas eu que exau a luz E toda vez sorrindo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe Que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter descanso de aprender com você Porque Você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o bravo E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona sul otário Você não é ninguém É da hora Tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma Responsa que nós se trombomando Lá no regional Em 2018 Era dois moleque Afoito Os mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Você sabe que ela é feita de Matou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pélulas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito Mas não sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junto ao que você falou Tem mais perelas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais perela do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Bitch vibe Não Ai 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 Artilheiro marcando e eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir perdi na rima e no passinho Oooooooo Sentir parceiro Cê não entende que dá falha Eu fiz da Marconi Balha experiência irmão metralha Oooooooo Cê tá ligado? Cê é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Cê sabe por que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a marinha te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê, passarão Você não aceitou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto, vai causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Quando você vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava aí em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho É isso rapaziada Foi exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãsulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau